Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, eu estou aqui para vocês dar duas dicas para vocês hoje a respeito de como carregar chumbinho e como fazer uma mesa portátil, ok? No caso, para você transportar chumbinho em uma mala ou coisa parecida, se for várias latinhas e você não quer perder o nome do chumbinho, para saber qual chumbinho que é, simples, você arranja uma meia velha, você não tem a luz, geralmente todo mundo tem, e coloca as latinhas assim e dá um nó, é muito fácil para dar o nó depois, para tirar o nó, e se caso abra alguma latinha dentro da sua mochila ou dentro do seu estojo, não vai perder o chumbinho, vai ficar fácil você achar, até hoje não aconteceu de abrir comigo dessa maneira aqui, ok? Outra coisa, eu precisava de uma mesa para filmagem e que eu pudesse guardar fácil e também pudesse ajustar as bonetas, pudesse usar no dia a dia com as minhas carabinas, ok? No caso aqui, eu comprei uma bancada portátil e desmontável e ajustável pela internet, paguei apenas R$65,00, tá? Isso fora o frete, quem mora em São Paulo vai pagar o frete, eu moro aqui na região sul, tive de pagar o frete, porém, a mesa, a bancada custa R$65,00. Está aqui, né? Ficou muito boa para você projetar ela e trabalhar com ela. Como foi feito? Eu peguei uma madeira de naval compensada, naval de dois centímetros, cortei na medida que eu queria, com uma serra ativo-tivo, e colei no mapa que eu tinha em casa aqui, que eu achei muito bonito, o mapa, porque eu colei o mapa, inclusive ele é meu estrada no mapa. Eu não quis gastar dinheiro com pintura, então ficou bem legal, pintei. A bancada está aqui. Como que funciona a bancada? Quando você quiser guardar ela, com a mesa pronta. Simples, você recolhe ela e encosta no canto, tá? Ficou assim, dessa maneira. Porém, você também quer usar a bancada para outro tipo de coisa, ou qualquer outra coisa, é simples. Basta você virar aqui a morcinha, né? Você vai retirar. Está aqui a mesa. Eu fiz a mesa de comprimento por um metro e dez, por sessenta centímetros de comprimento, tá? Coloquei uma rigota de pinos para prender, usei apenas prego, mais nada. Aqui também foi prego, um pequeno pedaço, para ele não ficar balançando a mesa. E a bancada portátil em si está aqui, ó. Você pode usar para outros serviços na sua casa também, se você tem algum hobby, coisa parecida, é muito legal. Tá? Eu não consigo com uma mão só desmontar ela, desmontar ela ou dobrar ela, mas eu vou tentar aqui. Aqui, ó. Ok? Desmontou, você coloca... desmontou não, desarmou ela, você guarda em qualquer ponto, né? Desmontou novamente. Ok? Daqui a mesa. Bem presa, você prende. Bom, pessoal, essa aqui é a dica que eu tenho para hoje para vocês dessa vez. Espero que gostem. Clique em gostei, se gostou mesmo. Se inscreva em nosso canal. E se quiser com mais detalhes das nossas carabinas, basta acessar o nosso site www.co2brasil.com.br Muito obrigado, até a próxima. E se inscreva no canal. 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 Obrigado.